Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de pesada, para nossas almas, para o período lento, uma salva de palmas. Um, viva leu dois, viva leu três, viva leu quatro, viva leu cinco, viva leu seis, viva leu sete, viva leu oito, viva leu nove, viva leu dez. Viva leu dois, viva leu dois, viva leu dois, viva leu nove. Você tem que gritar a vela mesmo! Você tem que gritar a vela mesmo! E tu tem que gritar debaixo da mesa! Mãe, é pra mim, pessoal! Tem que gritar a gogota! Tchauzinho! Tchau, vou brincar mais um bocadinho! Parabéns, Léo!